Estamos aqui no povoado Sítio I, esta unidade de ensino ao UIM Antônio Rosa de Lima. Está passando aqui por reforma e ampliação. Grande escola aqui da comunidade, passando por reforma. A gente observa que o pessoal está trabalhando aqui para entregar essa escola também no dia da inauguração, que será logo entre os dias 1º e 3º de agosto, na realidade. Celebrando aí os 186 anos de adesão à independência do Brasil e também entregando obras. E aqui ela foi reformada e também ampliada. A gente vai mostrar aqui uma outra parte da ampliação. A ampliação foi essa parte aqui de trás. Está ganhando mais quatro salas. São quatro salas aqui. Essa parte aqui ainda é da parte antiga, né? Mas essa parte aqui já é a ampliação. E aqui são quatro salas que a escola vai ganhar. Vou mostrar aqui também. Esse lado. Essa parte aqui já é a ampliação, onde temos além de duas turmas. São os veículos dos trabalhadores. Além de duas turmas, duas salas de aulas. Também tem sala para os professores. Está passando aqui pelos trabalhos. Será fixado aqui um dos quadros, né? E biblioteca. Antes não tinha biblioteca e agora os alunos vão poder fazer suas pesquisas aqui mesmo. Olha só. A porta já foi assentada. Aqui é mais uma sala de aula. Os trabalhos estão bem adiantados para ser entregue já entre o dia 1º e dia 3º de agosto. Olha só aí. A gente vê aqui os trabalhos. O pessoal nesse momento está na hora de almoço, mas a gente está passando aqui registrando. A escola recebendo uma reforma e ampliação. Isso aqui é a gestora. Qual o seu nome de gestora? Liduína. Liduína de quê? De Cássia Bacelar. Essa aqui vai ser a sala dos professores? É isso? É. Muito bem. Essa sala aqui está onde os professores. A biblioteca vai ser onde? Vai ser aqui do lado? De lá. Olha, aqui vai ser a biblioteca. Queria que você apresentasse aí para a gente. Inclusive, aqui não havia possibilidade de fazer pesquisa antes, né? Agora vai ter. Agora vai ter, né? Com certeza. E para fazer pesquisa, você tinha que trazer os livros de casa e tudo, né? Com os alunos. Com os livros de casa. Ou então a gente levava e eles pesquisavam na sala. Às vezes a gente emprestava para eles levarem para casa. Mas quando voltava já voltava. E aqui na biblioteca. Todo mundo aqui é diferente, né? Diferente. E vai ser uma biblioteca climatizada também, né? Vai ser. Tudo climatizado. E aí o que que facilita ter uma biblioteca dentro da escola assim, né? Facilita porque há muitas coisas no desenvolvimento dos alunos, na aprendizagem, porque eles, tem deles que tem um dom, que às vezes a pessoa tem que ter o dom para ler, para estudar. Tem outros que só mais... Tem que fazer o retreinamento, né? Tem que ir pegando o hábito, né? Para poder pegar o hábito de ler. É verdade. Porque é sem ler, sem leitura. E aqui apresente um pouco a parte do ensino. A escola atende, é uma escola grande, a gente está vendo aqui. Atende 13 comunidades adjacentes. 13 comunidades e são quantos alunos? Mais de 200 aí, né? São 203 alunos. 203, então, primeiro ao sexto ano? Primeiro ao sexto. Do sexto a... Não, primeiro ao sexto. Do sétimo ao oitavo. Sétimo ao oitavo ano. E a EJA ainda. E ainda tem o EJA. Aqui recebe também alunos do ensino médio? Sim, recebe. Aqui é... É do... De qual escola aqui é? O André do Eugênico. Eugênio Barros também. Ou seja, é uma grande estrutura. Aí o nome da biblioteca vai ser o professor Antônio Crisóspio de Almeida. Em homenagem ao diretor. Ao ex-diretor. Ao ex-diretor, né? Ao ex-diretor. Já falecido, é isso? Já falecido, já. Muito bem, homenageando. Muito obrigado. Isso aí. A escola está recebendo aqui realmente uma grande reforma. A gente está mostrando esse processo, né? São alojamentos. Ah, aqui são alojamentos, né? Que... Muito bem. O pessoal ainda... É... Aqui está guardando o material que está sendo construído assim. E olha só o tamanho desse corredor. Na realidade é um... É um pavilhão. É grande realmente. Olha o tamanho. Então é uma grande escola que essa comunidade vai receber reformada entre os dias 1º e 3º de agosto. Nas homenagens aí dos 196 anos da Zona Independência do Brasil. Em que Caxias vai receber mais de 100 obras na zona urbana, zona rural. Ou seja, muita coisa que vai ser entregue. É... 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 É...